Agora me fala uma coisa, Mestre, essa ida do Horeo para os Estados Unidos, não me lembro agora que ano que foi, mas ele foi nos anos 70 primeiro, né? E logo quando ele montou a primeira academia, acho que o senhor já estava lá. Então vocês fizeram aí, abriram o caminho, né? Com o facão e tal. Conta um pouquinho dessas histórias assim, porque se o pessoal acha que o jiu-jitsu nasceu de um mês, né? Barriga de aluguel, o pessoal vai esquecendo essas histórias dos grandes mestres e a gente tem que entender quem é que fez esse caminho, né? Olha, na verdade, Sandro, quando nós chegamos na América, eu cheguei em maio de 1990. O Rickson chegou no final de... início de 89. Um ano antes de mim. E o Horeo chegou na época final de 78, 79, mas ele ia e voltava. Horeo também a gente... todo mundo tem que agradecer muito ao Horeo. Eu também acho. Eu também acho. Excelente professor, um dos melhores professores que eu já vi na minha vida do Horeo. Já apanhei muito do Horeo. O Horeo me finalizava sem mão. Casca grossa. Quem não conhece o Horeo, o Horeo é um casca grossa. Excelente professor. Olha, nós não tínhamos dinheiro pra comer. Essa que era a verdade. Na Califórnia, em 1990, em maio, o Rickson dava aula particular o dia inteiro. Chegava às 7 da manhã até a noite. O dia inteiro a aula particular. Um atrás do outro, um atrás do outro. Quando eu cheguei, eu ajudava o Rickson direto. Eu falava, bota o meu kimono aqui, fico sendo pra fazer um training partner. Pra ser um outro sparring. Tipo parceria, né? Pra ajudar. E eu ficava o dia inteiro no tatame com o Rickson. Eu me lembro da gente saindo de carro, passeando pro Los Angeles. A gente passava em frente das academias. Academia de taekwondo, academia de kung fu. Tudo lotado. E nós, na garagem, sem comida, sem dinheiro pra comer. Essa que era a verdade. O Rório fazia tipo o Seas aí do Brasil. O Rório fazia a compra das frutas pra gente vender uma vez por semana. Ele trazia lá pra gente ir comendo. Era uma época dura. E olha, ninguém acreditava no jiu-jitsu. Ninguém acreditava. Tinha até o cara que entregava a carta. A gente tentava chamar o cara pra treinar com a gente. O Roteiro. Não tinha ninguém. E todo mundo que chegava, chegava pra brigar. Eles não chegavam pra aprender jiu-jitsu. Todo mundo que chegava, chegava pra brigar. O que acontecia? A gente dava uma aula de graça se o cara trouxesse um aluno, trouxesse um amigo. E o cara trazia um amigo, casca grossa, que queria ver o amigo apanhar. Essa que era a verdade. Todo mundo só ia pra lá pra conferir. Não tinha essa história de assinar pra ter aula, tudo certinho, kimono limpinho. Nada. Era sem kimono, era pau-pereira, briga. Tu botava a chave de braço no cara, o cara brigava até... O cara brigava até o final. O cara não queria desistir de jeito nenhum. Botava um estrangulamento, o cara só batia quando ele tava praticamente roxo. Lutava até o último suspiro. Era muito difícil. Era casca grossa demais o treino. Só vinha os malucos, né? Só tinha doido. Só tinha doido que era lutador de artes marciais. Pra entreinar na garagem, pô. Os professores de artes marciais não gostavam. Não gostavam de jiu-jitsu. Eu imagino. Foi muito complicado. Eu vejo muito isso. Eu sei que o pessoal dá muito valor ao Rorion por ser o primogênito do Hélio Gracie, por ser um grande mestre. Mas não tem a mínima noção do que vocês e ele fez aí, pelo jeito. E eu, o que eu imagino, eu acho que é esse que deve ter acontecido. Se não fosse o UFC, talvez a coisa nem tenha florescido. Não. Não tinha. Ia ser muito bem... Ia ser muito devagar. No início, eram muito poucos clientes e muitos professores. Esse cara é verdade. Eu, quando a Academia Grace começou, a inauguração da Academia Grace só estava lá. Foi em julho. Julho de 1990. Eu ajudei a botar os tatames, ajudei a botar o refrigerador, ajudei a botar tudo lá na Academia. Ajudava em tudo. E, quando foi a inauguração da Academia, as aulas lá eram Hickson, Hélio, Royce, Reuler, mais eu, era... Quem mais? Paulo Barroso, Limão. O Higan... O que aconteceu com o Higan e com os irmãos Machado é que, logo quando eu cheguei na América, eles se separaram. Houve uma certa divisão entre a família ali. Aquele artista, Chuck Norris, ele gostou muito do Carlinhos, Sonequinha, Carlos Machado. E começou a ter aula com Sonequinha. E o Rory ficou meio chateado, não sei o quê, coisa e tal, mas ali houve uma separação. Entendi. Então, os Machado não chegaram nem a treinar na Academia Grace. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi o último treino do Higan com o Hickson. Foi o último treino. E foi um treino que o Hickson pegou o Higan duas vezes. E depois eu falei, pô, Hickson, primo aí, o que está havendo? Pô, meus irmãos, estão se separando aí, estão tendo problema aí, estão se separando. Logo no meu primeiro dia.